Olá, meu nome é Tiago, vou fazer o canto direto. Sou o Carlos, tenho 10 fãs, vou tentar bater o canto direto. Sou o Bruno Martínez, tenho 14 anos e vou fazer o canto direto. Sou o Roberto, tenho 14 anos, sou o São Fins e vou fazer o canto direto. Sou o Alexandre Alves, sou o mais conhecido pela choupa, tenho que ter 13 anos e vou fazer o canto direto. Vamos lá que vai com o ovo! Descurtaste a mim, vamos lá! Sou o Cunha, tenho 15 anos e vou fazer o canto direto. Fica aqui! Ei, 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 ei! É, tá bom! Fica aqui! Fica aqui! Fica aqui!